A droga foi apreendida durante fiscalização de rotina na BR-060 nas proximidades de Jatai. O carregamento de pasta base de cocaína está avaliado em mais de um milhão de reais. O veículo era ocupado por um casal e questionamos eles sobre a origem, o destino da viagem. E eles apresentaram bastante nervosismo, respostas desconexas, confusas. Então, diante disso, nós encaminhamos esse veículo para o nosso posto policial. A fim de aprofundar as buscas. A droga estava escondida em um fundo falso deste carro, com placa da cidade de Camassari, na Bahia. Ao todo, foram encontrados 13 quilos do entorpecente. Para a PRF, a mulher de 36 anos, que estava no carro, disse não saber que a droga estava sendo transportada. A moça que estava com ele informou não saber que estava traficando drogas. Na cabeça dela, ela estava indo em uma viagem de férias para Uberlândia. O motorista de 37 anos contou aos policiais que é usuário de drogas e que o transporte seria feito para pagar uma dívida com um grupo de traficantes da região de Cuiabá. Ainda segundo ele, o entorpecente seria entregue em Uberlândia.